Você Não Pensou Você Não Pensou Você Não Pensou Você Não Pensou No Meu Amor Foi Tão Covarde Vivi um drama Vivendo na lama Já tô indo tarde Não quer isso pra mim Não vou viver assim Eita como dói Isso me destrói Mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual Não tem culpa do anterior Bebê, tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo cê quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual Não tem culpa do anterior Bebê, tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo cê quer fazer Pode esquecer Pode esquecer Seu amor atual Seu amor atual Não tem culpa do anterior Bebê, tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo cê quer fazer Pode esquecer Pode esquecer